Eu lembro que quando eu tinha, eu acho que quando eu tinha 11 anos, a gente já se conhecia, né? Aí na época você estava estourado em Brasília, cirurgia moral, pá, aí eu olhava para os caras e falava assim, ah, é o Paulinho, meu parceiro. Os caras olhavam assim, tu conhece esse bicho tá onde, moleque? Tá ligado? Eu falei assim, não, mano, eu conheço o cara e tal, aí os bichos falam assim, que conversa? Eu falei, conheço, mano, conheço o bicho, o bicho estava lá na Discovery, lá no Conic e tal, já fui lá, os caras mentiram, os bichos me chamavam de mentiroso, mano, por causa disso aí. E, rei, eu levei o nome de mentiroso, ó, muitos anos que eu falava que eu te conhecia, eu falei, pô, velho, os caras é foda, mas é isso mesmo, né, velho? Depois a galera vê, né, que a gente... É, a gente... Você... A gente... Até hoje isso acontece, né, eu tenho alguns amigos, né, que gostam, né, de falar que são meus camaradas, né, e tal, e fala para outros amigos, que os caras não acreditam. Só que antes, não existia esses celulares, né, mano, e tal, não existia o WhatsApp. Aí, automaticamente, o cara fala que o cara tá mentindo, o cara já faz uma chamada de vídeo para mim, velho. Se eu te falar o tanto de chamada... É, pô, o tanto de chamada que eu recebo durante a semana, velho. É um bagulho, assim, louco, mas, assim... Não, não... É um bagulho, assim, mesmo de reconhecimento, né, mano, e tal. E, assim, eu tenho uma história, e você faz parte dessa história, mano. Saca do cirurgião moral, para quem não sabe, né? Como você diz, eu conheci você, mano, você tinha uns 10, 11 anos de idade, estava caminhando ainda, né, na cena e tal. Eu me lembro, Gabriel, que era você e o Dudu, o final do Dudu, né, mano, quando vocês moravam na expansão, né, e... Caramba, e a gente já via em vocês dois, né, mano? Assim, um talento, assim, acima da média, tá ligado, velho? Era muito louco, né? E, assim, ali foi praticamente o começo, né? De tudo, né, Gabriel? Foi onde tudo começou. É, foi onde tudo começou. Eu fico até rindo, às vezes, quando alguns caras chegam em mim e falam pra mim, assim, não, mas vocês aí é da nova escola e tal. E eu fico olhando pros caras, assim, eu falei, pô, mano, eu tô no rap desde 95, pô, tá ligado? É verdade. Aí os caras, mano, tem quantos anos? Tá ligado? Aí eu falo, ah, mano, eu já tenho meus 35 anos e tal, mas eu canto desde os 10. Aí os caras é mesmo, eu falei, é, não. Uma parada que eu falo pra galera, eu falo assim, o primeiro show que eu fiz num baile de rap foi com cirurgia moral, né? E pouca gente sabe, né, velho? O que eu fiz foi que foi eu e o Dudu, né, no Primavera. Aí tu lembra que nós, nós se vestiu igual, que aí quando os caras falaram assim, com vocês cirurgia moral, aí entrou nós dois, dois molequinhos, cabeça rapada, e vai, faca da química do ódio. É, velho, a casa caiu na Primavera. Foi muito doido, mais. Pois é, cara, e olha que loucura, né, mano? Eu me lembro disso aí como se fosse hoje, pô, a gente falando com a mãe de vocês, pra vocês poderem irem, né, velho? E tal, pra poder ir lá fazer a abertura do show, porque a intenção era que vocês, que quando falasse o nome cirurgia moral, em vez de entrar eu e usá-la, entraria você e o Dudu, pô, entendeu? Cantando a música de cirurgia química do ódio, a primeira parte, e em seguida a gente já vinha cantando, né, a primeira parte vocês cantavam e a segunda a gente cantava, né, velho? Mas assim... É verdade. Aí, tipo... Pode falar, mano. Pode falar. Não, é... É tipo assim, ó, nesse evento, nesse evento que rolou do Primavera, eu lembro que tu falou pra mim, tu falou pra mim e pro Dudu, assim, vou falar com tua mãe e tal, aí tu lembra que tu desceu lá na casa do Nonu, né, desceu na casa do Nonu, lá na expansão, pra falar com a mãe do Dudu, aí eu lembro que tu falou pra mim, assim, vou lá falar com tua mãe. Aí eu falei, não, com a minha, eu falei assim, não, eu já falei com minha mãe, tá tudo certo, tu lembra? Não se liga. Aí minha mãe tá assistindo, minha mãe tá assistindo agora isso aí, aí eu peguei e falei assim, não, já falei com minha mãe, pô, tá tudo certo e tal, aí, tu olha, então tá tudo certo mesmo? Aí eu falei, tá, que me chamava até, vou nem falar o apelido, não. Aí tu falou, beleza, então, pá, vamos, então vamos. Meu irmão, quando eu cheguei em casa no outro dia, minha mãe não sabia, mano, eu fui escondido, aí eu cheguei em casa no outro dia, ó, cai na taca, meu irmão, que minha mãe me pegou, minha mãe me deu uma surra merecida, né, velho, porque eu menti pra minha mãe, né, mas foi a primeira e última vez também, dessas vezes que eu falei isso pra ela, foi aí, velho, que minha mãe começou a acreditar em mim. É uma lombra, porque, tipo assim, minha mãe falava pra minha mãe que eu queria ser cantor de rap e tal, e ela falava, não, isso é coisa de bandido, de vagabundo, eu falei, mas não é, explicava pra ela e tal, aí, quando isso aconteceu, ela olhou pra minha cara, depois que ela me deu uma surra, ela falou, é isso que tu quer pra tua vida? Aí eu falei, é, ela falou assim, então, consciência, eu vou ficar te observando a partir de agora, eu falei, tá bom, aí tô aí, até hoje. Tchau, tchau.